O próximo é o que podemos chamar esses eventos organizados pelo Michel Ferraz e o Guilherme Dutra Na manhã deste domingo, dia 20 de novembro, aconteceu em Rochedo de Minas Mais um jogo aí, beneficente, ou melhor, vários jogos, né? Nós acompanhamos duas partidas, essa aí é a primeira, você pode observar aí o Zeca do La Luce Marco Aurélio Ayup, Manjo, o César Fávero, tá aqui o Vandinho com a bola desse lado Maurício Brunel na zaga, vários grandes jogadores do passado O Eduardo Ayup que era goleiro e colaborou aí na linha Olha o Clerinho aí finalizando agora de fora da área aí pra defesa do goleiro Então foi uma manhã muito bacana lá em Rochedo de Minas E vocês vão acompanhar os lances dessa partida, já estão acompanhando alguns lances E vão se deliciar aí com vários gols Nessa primeira partida, ela na verdade não teve muitos gols Na segunda partida nós vamos acompanhar mais gols Tá aí o César trabalhando com o Manjo A finalização do Manjo O Manjo foi um excelente jogador de futebol do Rochedo O Eduardo Ayup Veja esse lance César Fávero, acompanha Um golaço de fora da área O César pega muito bem de fora da área Já temos registros aí de outros gols dele dessa forma também Vamos ver mais esse lance aí O Vandinho pela direita Olha aí, quase surpreendendo o goleiro nesse lance Rogério Vamos ver pela esquerda esse lance aí também Olha o goleiro aí Excelente goleiro descoberto também Vamos ver o Vandinho desse lance aí Agora Ih, o goleirão cresceu pra cima dele ali E impediu que ele fizesse o segundo gol Ó E o Du Aí faz o Du Aproveita a oportunidade aí Família Ayup Marcando presença E assim Terminou essa primeira partida 1 a 0 O time do César Fávero Venceu aí pelo placar de 1 a 0 Essa é a segunda partida Caiu o Alex Filho do Antônio Zé O Marcel Irmão do Do Michel também Então é uma equipe bem equilibrada Cascão Vamos acompanhar esse lance aí O Gustavo Prato Virem o Henrique esperando a jogada O Alex O Gustavo Aí, o primeiro gol O Gustavo Fazendo 1 a 0 E no finalzinho do primeiro tempo O Marcel De fora da área Com uma boa finalização aí Importando a partida Esses foram os lances do primeiro tempo Não iniciado o segundo tempo Ainda não iniciou o segundo tempo não Ali Ele estava finalizando o primeiro tempo Que o Juiz Vai terminar aí agora A primeira etapa Então na verdade Nós não conseguimos separar Muitos lances no primeiro tempo não Mas o segundo foi recheado De grandes gols Tá aí o Bia Que foi campeão com o Rochedo Master Campeonato da Amizade Que terminou recentemente Tá aí o Guilherme Dutra Tabelando com o Alex Vamos acompanhar esse lance Tirou o goleiro E fazendo 2 a 1 Desempatando a partida Vamos ouvir o grito da galera aí Pro Guilherme É presidente Aí ele Saudou a torcida ali Esse lance aí também Foi espetacular Acompanhe Aí o Guilherme Fazendo Mais um golaço E aguardando o grito da galera aí Aí presidente Tá brincando E ele mandou um alô lá Então foi uma partida Bastante movimentada Essa segunda Tá aí o Gustavo Prata Tabelando com o Com o Iren Ricks Aporou muito pelo lado esquerdo Foi solidário aí também Ele tocou pro Gustavo E ele Fez mais esse golaço aí O time O outro foi Relaxando muito Aí depois fica difícil de tirar 4 a 1 aí Realmente Fica mais Mais complicado De Diminuir o placar Mas ainda deu tempo Do Michel Fazer uma grande jogada Vamos acompanhar esse lance O Marcão A bola veio na direita Foi centrado Ao Michel Deu um balãozinho E finalizou de perna esquerda Então mais um encontro Fantástico aí Arrecadação 1 kg de alimentos Pra A instituição lá São Vicente de Paulo E isso beneficiou Mais famílias Finalizando a partida Um abraço a todos E até a próxima Se Deus quiser E aí E aí Legenda Adriana Zanotto